A presidenta Dilma Rousseff vai se encontrar no dia 16, pela primeira vez, com o primeiro-ministro Narendra Modi, que é o novo primeiro-ministro da Índia, que assumiu há menos de dois meses. Então, essa na verdade é uma... tem um significado importante esta visita, exatamente por se dar tão logo ele tenha assumido. O que demonstra bem qual é a vitalidade e a dimensão das relações Brasil-Índia. Brasil-Índia já tem hoje uma parceria estratégica, que foi lançada em 2006, e já tem um longo histórico de diálogo, de cooperação e de coordenação em fóruns internacionais. A ideia é que com este novo governo isso possa ser ainda mais intensificado nas relações com a Índia. Se pretende assinar, na ocasião, três acordos e um ajuste na área de satélites. Essa cooperação com a Índia tem sido muito bem sucedida em praticamente todas as áreas. E tem um diálogo muito bom também com a Índia na área de... Considerando que os dois países enfrentam muitos desafios comuns em matéria de desenvolvimento econômico e social, está havendo uma boa troca de experiências, inclusive na área de programas sociais. E isso é uma coisa que se pretende intensificar também. Nessa ocasião, nós vamos assinar entendimentos em matéria de cooperação em meio ambiente, geologia e recursos minerais, e vamos assinar a criação de um mecanismo de consultas consulares, que tem por objetivo exatamente a gente dinamizar um pouco mais os contatos pessoais, tanto na área de cultura, que é uma área muito importante do relacionamento bilateral, quanto na área econômico-comercial, porque vai facilitar o trânsito de empresários e pessoas do meio empresarial. Pretende-se também explorar um pouco mais a área econômico-comercial, porque, embora nós já tenhamos estabelecido, já em 2012, quando da visita da presidente Dilma à Índia, a meta de chegar a 15 bilhões de dólares no comércio bilateral, nós ainda temos que identificar novas formas de diversificar um pouco mais e intensificar o comércio entre os dois países. Desejam ainda os dois presidentes aprofundar um pouco mais o nosso diálogo já bem tradicional com a Índia na área de temas da agenda internacional, especialmente na área econômico-comercial, mas também na coordenação política, uma vez que Brasil e Índia já têm tradicionalmente defendido sempre posições comuns em fóruns multilaterais econômicos, como a OMC, mas também uma boa coordenação na área do G20, na área das discussões sobre a governança global e também o pleito comum dos dois países de um assento permanente no Conselho de Segurança Reformado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.